Salve galerinha, chave do canal, beleza? Kuzmini Tracks na área novamente com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo, como vocês viram aqui no título, eu vou estar fazendo os detalhamentos da cabine do Iveco Tecto Então chave que achava, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais E bora conferir esse vídeo aí que tá bem top, beleza? Valeu! Então pessoal, estou aqui com o Ivequim e agora eu vou tirar a parte de cima da cabine aqui, né? Por isso que é bem melhor, né? De deixar sem aqueles encaixes lá, né? Pra essa facilidade de tá tirando e colocando de volta Então vamos fazer aqui os detalhes, aqui os friços da janela, né? Então é muito simples, cara, é muito simples mesmo A única dificuldade que é você ter o pulso firme ali de manter Que no caso vamos estar usando aqui a nossa velha e antiga amiga caneta permanente Isso mesmo, é muito simples, mano, é muito simples mesmo Não precisa nem olhar quase em alguma foto aí Olha só, como vocês podem ver já tem um pré-friso aqui, ó Que vem na moldura da cabine Eu até não sei porque que eles não mantiveram aqui, né? O preto aqui, só fizeram o friço aqui Então, é muito simples, vocês vão meio que se basear nesse frisozinho aqui E vão traçar aqui, né? Começar, vão fazer tipo uma moldura aqui do preto E não precisa pintar pra cima da janela nada Vocês só vão pintar basicamente essa parte da janela até aqui Beleza? Eu vou mostrar mais ou menos um pouquinho do processo aqui Olha só pessoal, como vocês podem ver, ó Fez-me uma breve pintura aqui, né? Eu não entendi o que ele falou Então vai ser bem simples Aí logo após, eu venho puxando aqui, né? Através do frisozinho E logo após aqui você ter feito essa parte de cima Você vai meio que deixar ela retinha com o bicozinho aqui debaixo, ó Você vai meio que interligar essas duas partes, entendeu? É bem simples Eu vou tá... Essa partezinha aqui é bem complexa, é bem... Tem que ter bem o pulso firme Então eu vou fazer aqui ligeirinho aqui pra vocês E já volto Então galera, olha só como é que ficou Ficou mais ou menos assim, beleza? Eu fiz meio baseado assim, ó galera Deixa eu ver se tem outra foto aqui, ó Ó o Faísca ali Ei bicho feio, mas tá louco Capaz, tô brincando, Faísca Mas ó galera Mais ou menos isso aqui é o que a gente tá fazendo, beleza? Essa partezinha aqui, ó, da moldura, ó Bem igual aqui do Iveco e do Faísca, né? Ei Faísca, uma hora vamos gravar nesse Iveco, hein? Então Aí aqui mais ou menos eu pintei E aqui eu deixei, ó Pra vocês verem mais ou menos como é que tem que ser, ó Meio que uma moldurinha Um trabalho bem... Que existe bastante pulso firme, né? É bem simples Com a caneta permanente você vem traçando aqui Eu não gravei fazendo essa parte aqui Porque eu fico com a câmera na minha frente Então se eu fizer olhando com a cabeça pro lado aqui Pode ser que eu erre, né? E vocês não querem ver que eu... Eu fazendo cagada aqui nas minhas minas, né? Mas é bem simples, olha só Você puxa aqui e faz a moldura aí Qualquer coisa, olha uma foto de IvecoTector aí Que é bem facinho mesmo, olha E depois eu só completo aqui Com a caneta Por isso que eu tracei aquela parte preta, né? Igual no vídeo anterior Na borda de dentro do vidro aqui, ó Pra ficar mais fácil nessa hora aqui, ó De pintar Tudo completinho O problema é que o vidro não é muito preto brilhante, né? Aí quando tu encosta a tinta da caneta permanente nele Aparece, né? Mas, ó É muito simples, galera É muito simples mesmo Muito fácil Espero que vocês consigam aí fazer Ó Que nem aqui, ó Já ficou um pouquinho fino Tem que ir engrossando aqui, ó Mas é bem... Bem facinho, beleza? Aí, ó Feitinho já O friso aí do IvecoTector Isso aqui eu fiz igual no meu ali também No meu outro Então, galera Ali é o detalhe feito, né? Eu venho aqui para aquela parte lá Que a gente tinha deixado aqui na cartela Só que eu fiz a borrada De deixar com essa parte que gruda em cima, cara Aí você já deve imaginar a lambança, né? Eu acho que eu vou deixar só o Tector na frente Eu vou deixar... Como já não tem esse Iveco aqui do outro lado Então eu vou deixar só o Tector na frente Deixar ele bem basicão, né? Então eu vou tirar o Tector E... Como eu fiz lá no meu outro Deixa eu tirar aqui Eu vou tirar com a tesoura Porque eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês Olha só Você corta o fundo aí da sua cartela de adesivo Sem dó mesmo A não ser que você tenha que colar o adesivo em cima dela de volta Eu estou aqui, ó Com a marca Tector em cima Como vocês podem ver Aparece a borda, né? Aqui transparente do adesivo na folha Agora não está querendo focar aqui Mas aparece Vocês vão ver que aparece Então Ele tem bastante excesso de borda aqui Transparente Dos dois lados aqui Então a gente vai tentar cortar o máximo perto das letras Para ficar o mais realístico possível Como se cada letra Tivesse aí Individualmente, né? Uma longe da outra Sem estar juntas no mesmo adesivo Olha só Depois que eu cortei aqui Bem pertinho das letras Eu venho e tiro ele aqui da cartela E irei colar aqui na cabine Então aqui eu vou Tentar achar o meio Eu vou colar aqui Eu fui olhar lá no meu outro Para ver como é que estava Então o C tem que estar mais ou menos em cima do E E o T mais ou menos em cima do E Ali do Iveco Tá ok? O Iveco que dá grade Você mais ou menos se baseia por isso Para deixar ele bem no meio Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir, cara Aqui Deu Colei, cara Consegui Aí agora você fixa ele bem, né? E Vai aderindo ele aí Só que Ah, não acredito, cara Ficou uma sujeira embaixo do adesivo, mano Tá louco, velho Tá, mas vai ficar assim, ó Olha só Olha o brilho que dá Nas letras Rapaz, aí ó Coladinho Então Tem o adesivinho do Tector ali Você cola aqui na lateral também Se você quiser E aquele outro do Iveco Faz esse mesmo esquema aqui É muito simples O do Iveco você cola aqui O do Tectorzinho pequenininho Você cola aqui do lado, beleza? É bem simples mesmo Aqui O C Iveco Ah, e as dicas não param por aí Tem mais uma dica aqui Para estar fazendo na cabine Então, galera Vamos cortar um pedacinho aqui Eu medi mais ou menos Deu 1,4 de largura Por 1,6 de altura De um pedacinho de capa de caderno Ou até capa de DVD Se você tiver capa de DVD Melhor ainda Daí você vai me perguntar Para que é isso daí, Kuzi? Para fazer isso daqui, ó, galera Ó, como vocês podem ver Eu já arranhei aqui, ó, cara Olha, sinceramente Não sei o que está dando, mano Mas vamos ver Se esse Iveco aqui Vai durar até o final do canal Com essa pintura sem primer Nela Ó A gente vai colocar ela aqui, ó E vamos pintar ela de preto Isso Tenta pintar com canetão preto aí Sem ser um permanente Senão você vai gastar Permanente demais Ó, ela vai ficar bem certinha Desse tamanho A gente vai colar ela aqui embaixo Porque como vocês sabem O Iveco Tector Ele tem mais essa bordinha aqui É pequenos detalhes Que fazem bastante diferença E eu vou contar para vocês ainda O meu outro Iveco ali Eu nem fiz esse detalhe aqui ainda Eu vou ter que fazer, mano Ah, esqueci de dizer, ó Ele vai encaixar mais ou menos aqui Assim, ó Vai ficar bem nessa bordinha aqui, ó Vai ficar essa frestinha aqui Mas essa frestinha não vai aparecer Porque vai ficar o chassi aqui Carroceria, o baú Depende do que você fizer Não vai aparecer muito, beleza? Então, ó Eu pintei aqui de preto, né Essa parte de cima aqui Eu não pintei Que não vai aparecer Ficou aqui, ó Bem certinho Então Ao invés de usar cola instantânea Para não ficar borrado De branco do lado Eu vou usar essa cola branca aqui Que é essa cola aqui Já fiz Sei lá, mano É uma cola branca Que essa cola é super forte Então se você tem uma cola branca Um pouquinho mais forte Seu pai tem aí Vê lá se ele tem Na caixa de ferramentas Em algum lugar aí Essa cola é boa Para usar esses detalhezinhos pequenos Então eu vou passar aqui Na bordazinha dela E vou colocar ali no inveco Beleza? Então galera Já colei o detalhezinho aqui Já tá no pique Olha só como é que ele vai ficar É um detalhezinho Que se você quiser fazer Pode fazer Se você também não quiser fazer Não tem problema Porque ele não aparece muito Mas como eu gosto de Fazer a mini detalhadamente Deixar ela bem bonita aqui Eu tô fazendo Aqui e mostrando para vocês Então Essa cola aqui é uma cola branca Super forte Ela não cola ligeiro Igual a instantânea Mas ela fixa Depois de colada Fixa bem Então tá aí O Iveco Tector Com as molduras Da janela pintada O adesivo ali Do Tector na frente Olha só E também aqui Essas bordazinhas Aqui né Do buraco Da cabine Aqui embaixo Tampadas Beleza? Então chave que é chave Já se inscreve no canal Deixa o like Se gostou Se inscreve no Instagram Que tá aqui na descrição Porque com certeza Quem segue o Instagram Sabe bem antes de todo mundo O que eu estou fazendo aqui Ah galera Só para quem ficou aqui Até o final do vídeo Eu tenho uma questão Para fazer para vocês Sobre o sorteio do VM Eu vou fazer o sorteio do VM Independente se chegar A 30k ou não Eu quero que Eu quero que Chegue antes do Natal Ao ganhador Como se fosse um presente Então galera Vocês preferem Que eu faça o sorteio No YouTube Aqui no canal Ou no Instagram É melhor no YouTube Porque todo mundo Conheceu por aqui E tal Só que vai ter um problema Pelo YouTube Eu vou ter que Provavelmente fazer o sorteio ali Mas infelizmente Não vai poder ser ao vivo Beleza? Porque meu tempo livre Que eu tenho Para fazer o ao vivo Com vocês É o tempo que vocês Não estão online Ou pouca gente vai ver Então provavelmente Vai ser mais ou menos assim Mas vai ser totalmente correto Eu vou mandar a mina Para o ganhador Bom, eu vou estar explicando Em um vídeo aí Para vocês Mais à frente Beleza? Então chave que chave Já se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Que ajuda demais E até o próximo vídeo Beleza? Valeu! E aí Cuso Mini Truck Tesouro da Favela E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!